Boa tarde pessoal do Portal Sua Franquia, meu nome é Adriano Croce, eu sou um dos nossos fundadores da Bioflora. A Bioflora é uma rede de franchise que foi fundada em 2003 no modelo de loja física. Com o passar dos anos a gente aderiu ao modelo de home-based e em dois anos nós nos tornamos a maior franqueadora do segmento de naturais desse segmento. Home-based é uma modalidade nova no mercado, onde você consegue operar uma franquia de dentro da sua casa. A franquia Bioflora conta com produtos marca própria, nosso mercado hoje é um dos melhores no mercado, nós temos indústria própria para fabricar nossos produtos. E o mais legal de tudo pessoal, em agosto deste ano, baseado em toda a expertise que a gente conquistou nesses últimos anos, nós lançamos um desafio, o desafio Bioflora. Você adquirindo uma franquia Bioflora, se você não tiver o seu retorno do investimento, no máximo 12 meses, a gente devolve para você o seu recurso. Mais honestidade que isso no franchise não existe. E eu digo mais, porque que eu falo isso para vocês, seguidores do portal, eu tenho certeza que eu não vou precisar devolver o investimento para vocês. É muito garantido, a Bioflora está crescendo a cada dia, passamos por um crescimento maravilhoso, todos os nossos colaboradores hoje, todos os nossos franqueados fazem parte de uma família. hoje, se você quer investir com segurança, com sabedoria, um dos segmentos mais crescem no Brasil, vem para a Bioflora. Bom, com relação a investimentos, pessoal, a franquia Bioflora, ela parte de R$ 6.990,00 e a gente tem uma métrica de trabalho que é por região. Você não vai simplesmente operar pela tua casa e ter concorrentes brigando com você. Você vai comprar uma região, eu vou te dar uma exclusividade. Nessa exclusividade você é dono, ou seja, você vai trabalhar com tranquilidade, com produtos exclusivos e uma área exclusiva. A partir de R$ 6.990,00 você paga R$ 3.990,00 a taxa de franquia, R$ 1.500,00 é marketing, que nós vamos te ensinar a trabalhar com esse marketing, e R$ 1.500,00 você recebe um produto. Esses produtos se transformam em R$ 3.000,00, ou seja, de cara você garante pelo menos metade do teu investimento. A partir disso a gente tem modalidades de R$ 9.990,00, R$ 14.990,00 e R$ 19.990,00. Acesse o site www.bioflora.com.br e fala com a gente, tá? Eu sou um dos fundadores, eu sou um dos CEOs da empresa, você vai ter contato direto comigo também caso você tiver alguma dúvida. Um abraço, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí